Por favor, Smith, quer descer e nos ajudar? Está bem, Juco. Vamos, depressa. Sabe que tenho a constituição delicada, major. Pronto, Will. Espero que tenha comido bem. Vamos ter um dia cheio de trabalho. Não se preocupe com a minha fome, papai. Só consigo pensar em arranjar combustível para partirmos deste planeta. Para o que não estará preparado se os combustíveis de seu corpo não forem adequados, meu rapaz? Por mim, eu sempre como fartamente. Eu sei. Comeu até o que eu deixei. Poupança, caminho da virtude. É melhor eu colocar este aviso agora. Pode ser muito tarde quando voltarmos. Boa ideia. Eu não demoro. Perigo. Afastem-se. Gás ionizado. Perigo. Afastem-se. Gás ionizado. O que acontecerá com o valente professor Robinson será vitimado pelo gás mortal? Não percam, na próxima semana, neste mesmo horário e canal, mais um filme da série Perdidos no Espaço. Tchau. 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 Tchau.